E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar o meu coração Eu sei que te amo, chega de mentira, de negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo Eu te entrego minha vida, pra você fazer o que quiser de mim